Então não vai chegar, tem gente que tá saindo, né? O Estevam foi anunciado hoje como empréstimo pro Vila Nova, vai jogar a Série B no Vila. E o Inter também tá negociando aí o Gabriel Baralhas pra ser mais uma vez emprestado pro Atlético Goianiense. Foi, voltou, foi, voltou. E provavelmente ficará no Dragão pra disputa da Série A. Então dois jogadores do Inter por empréstimo em Goiás. Muito bem, o Tier List tá ali. Opa! Quatro categorias. Excelente, bom, ok no máximo e categoria Vladimir. O Vladimir por um momento foi um bom goleiro. Então poderia ser a categoria Muralha. Pois é, que eu achei que foi um bom goleiro também por um momento, tá? Ah, e tem o Top 3 também. Tá. Top 3, né? Isso, goleiros do Brasileirão. É. E aí os nomes... E mais alguém ali? Então não é só a Série A também, né? Cleiton, Léo Jardim e Matheus Cunha. Tá, dá pra meter. Vladimir não ficando na categoria Vladimir. Eu não coloco. Eu também acho, só pro pessoal da live vim protestar. Muito bem, explique então por que categoria Vladimir. Quer começar com Vladimir? Não. Explique a categoria Vladimir. Que é o pior de todos. É o pior de todos. É, o pior de todos. Eu acho que Vladimir não vai estar ali. Eu também acho que não. Também acho que não. Há uma nota de repúdio do pessoal, o organizador da Tia List, por favor, no vidro. Ó, vieram os dois dos... Nota de repúdio, né? Nota de repúdio sendo manifestada neste momento, de por que a categoria Vladimir, né? Isso. Foi definida assim, vai falar no ouvido. Ele tomou 7 do Inter. Ele tomou 7 do Inter, então essa é a definição. Então o Júlio César também não pode estar aí, né? O Júlio César, goleiro, tomou 7 para a Alemanha, é o inútil. É o inútil. Nunca ninguém vai falar mais do Júlio César, né? É que o Gusto já é igual ao Tomás do Júlio César. É, você foi... Foi boa. É. Inter é muito melhor que a Alemanha. A Suzana Werner também não quis mais saber, né? É, mas ela tem um motivo, né? Ela tem. Pesado. Mas abriu, né? Foi embora. Muito bem. Vamos começar por quem, hein? Pelo primeiro, né? Vamos na ordem. Ou quer deixar a dupla... Não, vamos lá. Ah, vamos na misturinha. Onde está o Rocha? Ah, sou o Brasileiro. O Sr. Leandro, assim... Ah, não, está ali o Rocha, tá. Passa uns dias que é em Porto Alegre, Sr. Leandro. Acho que seria bom, hein? É. Seria bom. A presença do pai é importante às vezes. É, exatamente. É bom fazer a campanha. O Sr. Leandro, só proíbe ele de passear na José Bonifácio. Já muda alguma coisa. Vamos lá. Mudou lá. Mudou. Tem uma misturinha. Misturinha. Santos, do Flamengo. Santos, do Flamengo. Vamos lá. Alvo do Fortaleza. Formação do Rio de Janeiro agora, que só sai se for contratado em definitivo. Nada de empréstimo, nada de mais. Não está no excelente. Para mim, Santos é bom. Esse ano foi ok, mas no geral é bom. É bom, bom. Bom goleiro. Eu vou no excelente, Santos. Eu vou de bom também. Tá, mas é excelente. Então é bom, bom. Mas hoje é o terceiro goleiro do Flamengo, né? Bom. Bom, então. Mas é o Mengão. O Santos, que é o único goleiro de campanha publicitária, né? Ele dá a bola também, né? Lembra? Que ele usando o celular no meio do jogo. É. Cássio. Top 3. Cássio, acho que está no top 3. Top 3. Então, sobe o top 3. Eu até nem vi ali se vai ter mais gente que ele, mas por enquanto é top 3. Gabriel. Do Coxa? Vladimir. Ele é muito ruim. Está lá embaixo. É. A categoria Vladimir, ele é muito fraco. Não é nem o melhor goleiro do Coxa hoje. Pois é, ele é muito ruim. É, Vlad, vai ser o primeiro. Fábio. Top 3. Eu acho excelente. É, também é top 3. Tá, top 3. Porque pelo menos o critério que a gente usou para o Cássio, né? Sim, a carreira dele. Sobe lá. Fernando Miguel. Ok no máximo. Isso aí. É bem meia boca. Eu acho que é isso aí também. Ok no máximo. Teve momentos que ele foi bom, mas... É. Walter do Cuiabá. Bom. Bom goleiro. Ok no máximo. Não, ele é bom goleiro. A decisão... Daniel. Bom goleiro. Bom goleiro. Ai, ai, ai. Grande. Bom goleiro. Ok no máximo. Aí eu vou me complicar. Ok no máximo. Não, é ok no máximo. Bom goleiro. Bom goleiro também. Porque se eu for em outro, ele vai ficar no ok no máximo, o que eu acho injusto. Estratégia de Nicolas. Chegando no BBB. Não, mas tu voltaria lá em cima. Ele não é desprezível. Pode estar no bom, mas para mim é ok no máximo. Não, mas ok no máximo é isso. Tu está no Grêmio, tu está no Inter ali, isso é ok. Ele é bom goleiro. Ele é bom goleiro. Ele é bom goleiro. Não é absurdo ele estar ali também. Ok no máximo é o Kaique. Mas para mim o Fernando Miguel é melhor que o... Rafael. Tá, mas o grande ficou 2x2, né? Não, mas é que aí vale o... Vale o de cima. O sempre o de cima. Ah, coisa boa. Ótimo. Que a gente gosta de... É, de valorizar o atleta. Rafael. O do São Paulo, né? Isso. Bom goleiro. Bom goleiro. Ah, ok. Ok no máximo. Ok no máximo. É, mas é bom goleiro do que a gente, pelo critério, quer ganhar. É, às vezes vira. É, bom. Bom goleiro. Kavik Yoli. Não vai ter espaço para o bom. Ok no máximo. Ah, eu acho que ele é Vladimir. Ele está no... No América. Reserva do América. Jogou no Novo Hamburgo, né? Acho que sim. No Novo Hamburgo. Jogou... É. No Novo Hamburgo. Pois é. Depois no Juventude. É. É. Jogou no Vitória, eu acho também. Vladimir. Também é Vladimir. Então, fechou 3, Vladimir. Everson. Excelente. Excelente goleiro. Excelente. Muito bom. Ele recusou o Grêmio já, né? Sim. E aí ele foi lá e trouxe o Vanderlei. Excelente. Tadeu. Ok no máximo. Para mim é bom. Para mim é bom goleiro. Para mim é ok no máximo também. Mas... Então deu bom. É bom. Ele só é... É bom Tadeu. Vocês botam o Tadeu no mesmo nível do grano, cara. Isso é um absurdo. Tadeu acima do grano. Pois é. Para mim o grano é ok. Tadeu acima do grano. Meu Deus. É difícil. É bom que o Daniel não fique sozinho. 18 mil gols. Toma outra... O Tadeu não tomou uma goleada aí recente? No Goiás? Mas do Goiás? Tomou muita goleada. É a categoria do Ladinho, então, né? Mas tem outros goleiros que tomaram goleada também, né, velho? Goleiro é... O goleiro está aí para tomar uma goleada. Ah, ele é bom. Mas se tu... Fala, é. Fala, fala. É que eu não vou conseguir separar o atleta da vida pessoal. Para mim é o Vladimir. Ah, forte, hein? É muito forte. Eu... Eu... Eu mudo o voto. Para mim é ok. Para mim eu não tenho como separar a vida. Para mim é bom. Só isso. Eu fico no ok, então. Então é ok, né? Ok no máximo. É porque vai ser bom, você tem que ter toda... Ivan, é muito nome para pouca coisa. Ah, eu acho que é. Exatamente. Onde que joga? É ok no máximo. Sei lá. Ele foi para o Zenit, não sei se já voltou. Para mim é... Eu nem lembro dele. É, para mim não lembro. Vladimir. É ok no máximo. Teve uma boa passagem na ponte. É, porque eu não lembro dele. Vladimir. Porque eu não lembro dele, eu vou botar no ok no máximo para não avacalhar com o cara, porque o Jaco não lembro, né? Ok no máximo. Se eu não lembro é Vladimir. Então eu vou seguir aí o Nicolás. É que o Vasco tinha... O Vasco é o Jardim, né? Daí... Para mim seria... Roche. Bom. 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 Ah, os caras queriam botar o Roche no topo de três. Excelente. É bom. Então venceu o bom. Roche é bom e teu. Roche é bom, goleiro. 2,35. O pessoal pode comentar no YouTube da Grenal. Também no WhatsApp. 519-9919-4808. Bom Pastor mudou de lugar, ainda bem, pois o antigo lugar era complicado. Mas aí que está, seu Leandro. Ele diz que segue indo lá pela tradução. Vocês botaram o Roche e o Tadeu na mesma categoria, né? Só deixa bem claro. É, daí o Azar. Não, vocês não, porque eu disse que ele é excelente. O Tadeu é excelente? Não, o Roche. Não. Eu concordei. É, Daniel votou em Roche. Excelente, Tadeu. Essa lista é um anedotário total, né? Total. Rafael. Ok, no máximo. Bom goleiro. É, eu acho ele bom goleiro. É bom, é bom. Então, tá bom goleiro. Já foi melhor, mas hoje é... Bom goleiro. Bom goleiro. Sobe para a categoria bom goleiro. Bento. Excelente. Eu tava com medo de falar excelente, mas... Excelente. Excelente. É muito bom. E bonito, né? Até porque é o seguinte, ó. Se o Santos tá no bom, ele tá no excelente, né? Excelente, excelente. Excelente. Não, ele é superior aos que estão animais. Até porque é abençoado. Vladimir, né? Abençoado por Deus e bonito. Vladimir, né? Vladimir, né? Vladimir puro, porra. Ah não, Vladimir puro. Vladimir afu. Então, vai pro baixo. Até enganou uma época, mas... João Paulo. Ele é bom, mas... É o João Paulo Santos, né? É. Eu vou usar o mesmo critério do Adriel. Bom. Bom goleiro. Porque ele teve uma temporada extremamente difícil fora de campo. E ficou quietinho, encarou sozinho os problemas com o goleiro. Qual é o problema? A esposa dele teve muito tempo internada. Ah, que ruim. Com uma grave dança. Só o presidente do clube e ele sabiam. E mesmo assim entregou o legal. E entregou e não. Não faltou treino, não faltou viagem e tal. E não chegou a sair na mídia muito isso. Não saiu. E dormiu em hospital e tudo mais. Não, bom. É bom. Eu vou usar o mesmo critério do Adriel. Se eu peser o externo dele, eu tenho que pesar ele também. Então, se fosse isso, até seria mais que bom. Não, mas é bom. É muito bom. Carlos Miguel. É o melhor dos bons ali. Eu seria cruel se eu falasse ok no máximo? Eu acho que é ok no máximo. É, ok. Por enquanto. É, porque a gente não vê ele jogar. Carlos Miguel, ok no máximo. Não dá pra dizer que ele é Vladimir, mas... O Cássio, né, incomodando. Mas por enquanto ele é ok. PR é um bom nome pra discussão, hein? Ah, pelo que ele apresentou esse ano, eu acho que ele... Eu acho que ele é... Esse ano foi excelente. Não, bom. No máximo, bom. No máximo, bom. Eu lutei pelo botão e ele não é ok, mas pelo ano é bom só. Bom. Dois votos no bom, um voto no excelente, falta clérito. É, bom. Bom goleiro. Concordo. Aqui, ó. Vai dar espaço no bom. A família do goleiro João Paulo viveu momentos difíceis. A esposa do capitão Santista, Juliane Costa Moraes, ficou internada depois de um procedimento estético que não foi bem sucedido. E ficou internada por algum tempo. E... Juliane recebeu alta, tomou medidas judiciais e tal. E aí que se revelou que ele passava no hospital, dormindo no hospital, acompanhou todos os dias a situação dela, que a gente falava do João Paulo. Rossi, bom. É bom. Mas pelo que eu vi, eu acho que não daria nem pro bom ele. Menos? Acho que sim. Porque assim, no Boca, não lembro de ver assim, então... Cara, é que eu acho que você vai ler do Boca e do Flamengo... Ele é bom, não, ele é bom. Ele é bom no mínimo. Ele é bom, ele é bom. Mas aí a gente já vai ter que trocar o ganho do bom aí, né? Que não vai caber, já vamos ter que botar alguém... Ele aumenta, ele aumenta. Aumenta? Aumenta. Se Deus fez, é porque cabe, né? Ah, meu Deus. Acho que o Vladimir deixa por último, né? Vladimir deixa por último. O Vladimir vai ficar lá em cima. Vamos de Everton. Excelente, é o top 3. Top 3. É, acho que fecha o top 3, né? Top 3. Segundo lugar para o Everton. Sem dúvida. Não, 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 não. Tira o Vladimir daí. O Vladimir. O pessoal das lives colocou o Vladimir na última lá, por favor. Eu não vou botar nele ali, não. Não, não. Então já não ganhou ali. Já não está ali. Porque são dois votos que não vão deixar ele. Parabéns, Eduardo. É nózinho, Eduardo. Ok no máximo, então. Ok no máximo, Vladimir. Já pode deixar no ok no máximo. Não, não. Não sabe meu voto? Não, já pode deixar ali. Depois a gente discute o Vladimir. Deixa ele ali quietinho, então. Marcos Felipe. Ok no máximo, Marcos Felipe. Ok. Eu, para mim, é Vladimir. Eu vou de Vladimir também. Mas como prezamos pelo bem. É ok. Então, ok no máximo. Esse nome vai ter polêmica. E já diria aqui o ok no máximo, o Cleiton também. Ok, ok. O Cleiton, para mim, é Vladimir. Eu acho ele muito ruim. Para mim, é ok. Eu acho ele muito ruim. Ok. Então, ok no máximo. Ok, ok. Léo Jardim. Bom. Bom goleiro. Bom goleiro. Eu diria que não tem a categoria muito bom, né? Então, bom. Então, bom goleiro. Aumentou. Aumentou, estourou. Mateus Cunha. Bom goleiro, né? Bom goleiro. Ah. Ok. Bom ganhou. Está aí o Vladimir, então. Ok no máximo. Ok no máximo. Para mim, é a categoria Vladimir. É, eu iria no Vladimir para o Vladimir, mas fica lá, então, né? A categoria Vladimir em que o Vladimir não está lá. Opa, tem um probleminha no top 3, né? Tem 4, agora tem 3. Era o Vladimir que estava lá. Sim. É justo essa nossa... Categoria Vladimir em que o Gabriel, do Coritiba. Cavi, que olhe, do América e o Jory. Do América. O Ok no máximo, Adriel, do Bahia. Reserva, do Bahia. Ivan. Reserva, do Vasco. Fernando Miguel. Reserva, do... Esse, reserva, do Fortaleza. Carlos Miguel, reserva, do Corinthians. Marcos Felipe. Titular, do Bahia. Clayton. Titular, do Bragantino. E Vladimir. Reserva, do Santos. Na categoria bom, Rochê, do Internacional. Santos, reserva, do Flamengo. Walter. Titular, do Cuiabá. Rafael. Titular, do São Paulo. Grando. Titular, do Grêmio. Rafael. Titular, do Cruzeiro. Tadeu. Titular, do Goiás. João Paulo. Titular, do Santos. Perri. Titular, do Botafogo. Léo Jardim. Titular, do Vasco. Rossi. Ah, mais ou menos no Botafogo, no Flamengo. E Matheus Cunha. É que é... Mais ou menos também. Mais ou menos no Flamengo também. Na categoria excelente, Everson e Bento. Ambos atléticos. Mineiro e Paranaense, respectivamente. Top 3, Cássio. Corinthians. Fábio. Fluminense. Everton. Palmeiras. Isso aí. Uma das melhores listas já feitas. É, justo. Já fica a ideia para amanhã das comidas de Réveillon, né, Cláudio? Comidas de Réveillon amanhã. Não, não, não. Não, amanhã tem... Comidas não. Tradições de Réveillon. Pode ser, pode ser. Tradições de Réveillon. Que é ondinha. Mular ondinha. Veste branco. Lentrilha. Rambolinha, né, cara? Lentrilha. Estourar champanhe. Fazer amor. Tem isso também? Sim, se tu não faz amor na noite de 31 a 1º, tu não faz no ano inteiro. Ah, então é por isso. Tá explicado. Agora entendi. Agora tá explicado. Obrigado, Clé. Não, tô aqui pra ajudar. 2h44. Futebol Europeu e assim as maiores ligas dos maiores clubes.